Quando o contrato é 3, a gente vai falar Ah, já sabe? I answer, I help you I answer, I help you, Pyongers Can I help you? Can I help you, Pyongers? I answer, Pyongers Bem-vindos ao canal da Flávia Eu fiz ele começar porque eu achei muito legal O jeito que começa os vídeos, gente É em coreano É, quase E hoje a gente vai falar De um assunto polêmico Polêmico Olha o que ela vai dizer Haters Haters, cadê a carinha de triste? Não tem carinha de triste Não tem carinha de triste Aqui é só felicidade Só amor, alegria Sem haters Você tem muitos haters? Eu? Eu tenho muitos tipos de haters Tipos de haters? Tipos de haters, você não tem? Gente, isso é a primeira vez que eu vejo Ouço num vídeo Mentira Ó, tem o hater mal amado Tem o hater recalcado Tem o hater preconceituoso Tem vários tipos de haters Mas todos com a mesma finalidade Ah, sim Todos com a mesma finalidade Chodeiam Você tem muito hater? Não sei o que seria muito Mas tem Lancei vídeo, já tem dislike Ah não, isso é normal Não A pessoa não assistiu o vídeo Se ela não gostou do vídeo Ela tem direito de dar dislike Mas se lancei o vídeo Tem 10 minutos de vídeo Em 30 segundos Já tem 10, 20 Vai indo dislike Não, não parece que a pessoa Ativa o sininho de notificação Pra falar Cara, eu vou dar dislike A hora que sair o vídeo Os haters são os maiores fãs do canal Não assistiu, não olhou Não fez nada Mas tá lá no dislike Mas questão de comentar besteira Comentar e te xingar E te falar Meu Deus Esse hater é uma raça que eu não entendo Faz pouco tempo que eu lancei meu livro Na pré-venda, gente Eu tava contando que eu ia fazer o livro A galera já começou Nossa, você tá acabando com a literatura brasileira Meu Deus do céu Mas o que uma menina de 18 anos Tá escrevendo livro? Outro tipo de hater Hater, novela mexicana Não é? Melhor hater Porra, porra Destruindo a literatura brasileira Você está destruindo a literatura brasileira Se ela não gosta do seu trabalho É tipo, é só não te olhar Você é a melhor pessoa pra falar sobre foco É bizarro quando tem gente Que foca tanto na sua vida Que, meu Vai viver Esquece da dela E se fosse só no YouTube Até, beleza Mas tem nas redes sociais também Não, tem todas Como? Se você não segue e não gosta Por que você entra lá pra comentar? Ai, mas por que você então Tá perdendo tempo falando dos haters? Ai, por que você tá perdendo tempo Bloqueando os haters? Gente, simplesmente Porque a gente, graças a Deus Tem muito mais gente Do que gosta A gente dá Amor e atenção Do que não gosta Pra quem gosta A gente dá atenção Exatamente Quer dizer, tem gente que não consegue fazer isso A gente já não conseguia Eu sou dessas que, assim Eu tiro de lá pra não passar aquela coisa Pras pessoas, sabe? Da pessoa entrar e ver aquela energia tão negativa Aquela coisa tão ridícula Sabe o que as vezes influencia as pessoas? Claro que influencia O hater bota o negativo E vai entrar negativo Ah, porque é isso aqui Lá e outra pessoa vai lá Não Nossa, pera aí Tem uma coisa importante Que eu ia falar que deu branco agora Gente, Pyong hipnotiza tantas pessoas Nossa, deu um branco monstruoso agora E ele acabou de se hipnotizar Na verdade as pessoas se hipnotizam, né? É verdade Você é o guia Eu aprendi Você faz mágica também, né? Faz Quando você tiver um problema Que você não consegue sair Você pega Faz assim, ó Você Pega As pessoas, meu Devem falar tanta merda Nossa Português, claro Tanta merda Fala mal, xinga Fala que é falso Fala que é combinado Fala que eu pago as pessoas Você paga? Nossa Mano, tô rico Eu assisti do Celso Portioli Assisti de várias pessoas Se for assim, gente A gente foi na Eliana Fez junto Se for assim, por que o Celso Não virava ator? E o seu nome desaparece completamente Seu nome e sobrenome Qual que é o seu nome do meio? Ainda eu lembro das letras Quais que são as letras? É... I... 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 Não é possível I... I... Ele atou tão bem Nossa, filho índio Adriane Galisteu Luan Santana também fez Alguém postou nas redes sociais Falta eu São vários youtubers Você já tá meio semi-pronta Assim pro próximo vídeo A gente fez um... Preparou ela A gente fez uma preparação E aí o próximo vídeo a gente grava Eu não lembrei ainda o que eu queria falar Meu Deus do céu Era mega importante Era tipo uma coisa muito... Me dá 10 segundos Só pra ver se eu lembro É haters Nossa, não... Não conseguiu Não lembro, caramba, meu O que foi o pior perrengue Que você acha que você passou com um hater? Ah, não Os comentários É hater É só hater online É Às vezes Quando você te encontra pessoalmente assim, ó Homem, eu sou muito seu fã Posso tirar uma foto? Exatamente Tem as pessoas que acompanham a internet Gostam dos youtubers E tem as pessoas que odeiam os youtubers Entendeu? Youtuber tá impregnado em todo lugar Chora mais que vai ter muito mais aqui pra frente Eu desconfiava de que tinha empresas Tinha empresa hater A empresa contrata haters Que ficam o dia todo na internet xingando os outros Não tem explicação, gente Não tem explicação Não tem explicação Tipo, a pessoa não conhece o trabalho Não conhece a vida Não conhece o passado Não conhece nada do que faz O que vive Ver na internet alguns vídeos e tal Não esquece a aldeia Mas muita gente ficou muito feliz e bem Depois que começou a assistir o YouTube Muita gente comenta assim Nossa, eu era depressiva e tal Não sei o que A gente ajuda tanta gente, né? As pessoas às vezes não querem enxergar o lado bom das coisas, né? Mas graças a Deus é a minoria Como eu já falei E vou voltar a repetir Então a gente só tem a agradecer Enxergar o lado bom de todas as coisas e situações Tudo tem um lado bom, gente Tudo, 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 tudo Isso mudou a minha vida total Agora vamos começar um outro vídeo já Porque vai pra esse tema Agora a gente vai entrar nesse assunto Eu acho que três coisas que mudaram a minha vida Que eu vou dar de dica aqui, ó Eu acho que se colocar no lugar do outro Opa! É muito importante Nó, mate Nem vou dar mais dica Depois desce Lendo Conseguir enxergar as coisas simples Com mais intensidade Às vezes a gente quer Dá valor Exatamente Às vezes a gente quer tanto, tanta coisa Boba e não dá valor Cara, a gente tá viva A gente tem saúde Você já tem mil motivos por acordar bem Por acordar Sorri, feliz, viver Não é? Terceira dica E a terceira dica foi a que você já falou Que agora eu esqueci Ele tá me hipnotizando Você vai esquecer mais Ah, ver o lado bom de tudo E ver o lado bom de todas as coisas Porque tudo tem um lado bom Ah, falar é fácil, não sei o que Não é fácil Só pra resumir Depois vocês vão ver um vídeo no meu canal falando disso Porque as pessoas pedem muito Minha mãe foi embora Tipo, ela abandonou a gente Depois, logo em seguida, meu pai faleceu Ele tinha 35 anos Trabalhei pra caramba desde cedo Fiz uma faculdade de merda Porque minha família queria e tal Então várias coisas aconteceram Tipo, minha avó e meus avós trabalharam até os 75 anos Pra sustentar a gente Então muitas coisas Caramba, não sabia Se eu tivesse visto o lado ruim da vida Tava me drogando aqui Não é? Deixa eu entrar Vai ser feliz Pois é, gente Vai ser feliz Escolhe ser feliz É uma escolha É tudo coisa da sua cabeça Exatamente Vai fazer bioterapia Se você não gosta, não assiste Então eu vou deixar até o canal do Pyong Aqui pra vocês darem uma olhada Com certeza vocês já conhecem Porque ele é muito conhecido É, não sou nada Maravilhoso Mentira Ele é global Mentira É muito barato É que é isso Deixa o seu like nesse vídeo Hater E deixa o seu like aí Falar fácil, difícil é ser a gente É Difícil é ser nós Entendeu? Pontando o dedo na sua cara, tá? É isso aí A gente se despede aqui E agradece o carinho de todo mundo que gosta da gente E deixa o like pra quem gosta Eu tenho certeza que vocês vão gostar E deixa o seu like se você não gosta Isso Mas dá um like mesmo Um beijo pra vocês que acompanham o trabalho da Paula Nelly Do Pyong também Isso no canal Isso mesmo Se inscreve no canal Se inscreve no canal O que vocês acharam Vai comer alguma coisa Menos os haters Vai comer alguma coisa Será que ele tá com fome, tadinho? Ele chegou aqui e falou Não comi nada hoje Bom, vai lá comer alguma coisa Que faz muito bem Meio da felicidade Beijo Como que é tchau em coreano? Anjão é a mesma coisa Tipo anjão Anjão Anjão, anjão aqui Tchau, bye Eu vi escrito no cardápio Eu lia guinóche Eu falei, gente O que é guinóche? O que é guinóche? Aí depois falaram que era nhoque Guinóche